Eu quero imagens, por favor, imagens na tela. Olha lá, rapaz, mas não tá fácil, não tá fácil a vida do frentista de posto de combustível. Eu espero, por exemplo, que o dono do posto, num caso como esse aí, agora que o caso tá na televisão não vai rolar, né? Mas se o caso não tivesse aqui na televisão, não cobra do frentista, porque o frentista, eu vou te contar, o cara, o nome já fala, Dudu, é tão engraçado que o nome já fala, é frentista, ele fica na linha de frente. Então, quando aparece vagabundo lá, pra dar golpe, igual esse aí que você tá vendo na imagem, muitas vezes o dono do posto responsabiliza o frentista. Vamos falar a verdade, eu tô aqui pra falar a verdade, eu tô nem aí. Muitas vezes responsabiliza o frentista, sim. Quando é o furto, os frentistas também ficam ali. E quando é o roubo, que é pior ainda? Pois é. E olha, ó, nessas imagens aí você vê os caras aplicando o golpe do dinheiro falso num posto de combustível. Aliás, foram vários postos. Eles vieram de longe nessa toada. Acharam que aqui em Goiás era manso. Mas não é, não. Fred Silveira tá com a polícia, tá com o pessoal lá e vai contar toda essa história pra gente. Contigo, Fredão. Olha, agora há pouco eu falei sobre esse assunto e da folga desses caras que acham que aqui em Goiás eles podem fazer o que querem. Só que eles viram que não. Mesmo vindo de outro estado, toparam com a polícia e com a guarda aqui no estado de Goiás pra ser mais exato em senador Caneto e acabaram quebrando a cara. Agora, tô com o capitão Oliveira aqui ao meu lado. Capitão, chama muita atenção a folga, né? Porque eles vieram não somente dando golpe aqui no estado, mas a informação que a polícia tem é que eles já vieram passando por outros estados também dando o mesmo golpe. Boa noite. Boa noite, Fred. Esses indivíduos foram para São Paulo já com o intuito de buscar essas notas falsas, trocaram por equipamentos de som e ao retornar eles já vieram gastando esse dinheiro, pegando essas notas falsas, trocando também por notas verdadeiras. Só que ao entrar em Goiás, na divisa, em Catalão, eles tentaram pagar um posto de combustível com uma das notas falsas e saíram de lá corridos. Isso chamou muita atenção. A CPE, a inteligência da CPE de Catalão, fez contato conosco. A partir do monitoramento de câmeras feitas aqui pela Guarda Civil Metropolitana lá de Senador Canedo, nós conseguimos detectar que eles estavam entrando já no município de Senador Canedo, onde nós conseguimos abordá-los ainda na GEO. Agora, de imediato, são trazidos para a Polícia Federal, até porque pelas imagens, capitão, a gente percebe que as notas são muito parecidas, muito bem feitas, ou seja, uma falsificação feita, de repente, por quem entende do assunto. Sim, um dos indivíduos, ele é oriundo de Maringá, Paraná, outro de Fortaleza, só que esse de São Paulo, ele já cumpriu pena em São Paulo, por furto qualificado, tem alguns outros crimes, tráfico, por exemplo, é um indivíduo que tem conhecimento dentro do crime. Foram buscar notas que elas não são falsificações grosseiras, elas passam desapercebidas, porque essa falsificação é fina. Só que aqui, durante a abordagem, a entrevista, eles ainda tentaram ludibriar as equipes, depois de uma entrevista mais cuidadosa com eles, eles resolveram abrir para nós a história e contar como tudo aconteceu. Olha, eu quero parabenizar o pessoal da Polícia Militar, Branquinho, inclusive agora trazendo também o mérito da Polícia, aliás, da Guarda de Aparecida de Goiânia, porque o que acontece? O trabalho de monitoramento, de inteligência, feito ali, foi que acabou, né, comandante? Boa noite, detectando a entrada desses criminosos aqui em Goiás. Boa noite, Douglas, boa noite, Fred. Exatamente, assim como você enfatizou no começo da matéria, essa integração, Polícia Militar, Guarda Municipal, as Forças Segurando Senador Canedo, através do vídeo monitoramento, foi o que possibilitou em êxito nessa ocorrência. Vale salientar que, assim que houve o alerta no vídeo monitoramento, e a gente cadastrou a placa, um minuto após esse cadastramento, esse veículo, ele adentrou a cidade e foi, exatamente, foi dado o alarme na nossa central e assim foi passado para as viaturas, em menos de três minutos foi dada a resposta, esse veículo foi abordado e esses vírus estão aqui agora, trazendo a autoridade policial para as medidas cabíveis. Comandante, o que mostra, né, que muitos criminosos, ah, eu vou para uma cidade do interior, ah, eu vou para o Canedo, não funciona. A polícia está trabalhando em conjunto, como a gente está vendo aqui, e é justamente para não dar sossego à criminalidade, que seja em Canedo, em Aparecida, em qualquer campo. Isso, né, inclusive é uma ordem do governador do estado de Goiás e um pedido do nosso prefeito, senador Canedo, para que o crime, o criminoso, ele não perpetue na cidade de Senador Canedo. Então, por isso, essa integração entre todas as Forças de Segurança, e vale enfatizar que a cidade, ela é toda monitorada, então vai o recado, assim, para o bandido, para aquele que pensa em cometer o crime na cidade, ou aquele que vai passar pela cidade. A cidade é toda monitorada, assim que o indivíduo entre adentro da cidade, as Forças de Segurança estão sempre atentos para dar a resposta e trazer paz e sossego para a sociedade de bem da cidade de Senador Canedo. Está aí, olha, Branquinho, lembrando, três pessoas acabaram, aliás, dois homens presos, o menor foi apreendido, esse menor não tinha nada a ver com a história, era somente filho de um desses criminosos, ele já foi liberado, agora os bandidos aprenderam que em Goiás não adianta vir, talvez até saiam depois, mas quando eles chegarem no estado de São Paulo, vão dizer, gente, vamos para qualquer canto, mas no estado de Goiás a ordem lá é não entrar, porque a polícia não deixa. Agora, eu quero continuar dizendo o que eu disse ontem aqui, Branquinho, e vou até sair aqui do quadro para dizer que é disso aqui que a gente precisa, as Forças de Segurança trabalhando em conjunto, justamente para mostrar que aqui não se cria bandido de forma alguma. Parabéns à Polícia Militar e parabéns também à Guarda de Senador Canedo. Aqui o sistema é diferente, em quem acha ruim é porque, né, quer que o caos tome conta e o caos não vai tomar conta aqui no estado de Goiás. Parabenize as equipes. E o Fred Silveira, que está lá na região ali da Serrinha, rapaz, o trânsito lá está pesado, hein, vai ter jogo do Goiás, né, Goiás e Cuiabá aí pela Copa Verde, o trânsito lá está que tal.